Olá, eu sou a Yuki, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e, nossa, é uma era complicada pro LOL. Pois é, galera, alright, hoje eu trouxe dois artigos pra falar aí sobre os desafios e também sobre o balanceamento da próxima atualização, a 12.10. Então, da próxima ou dessa atualização, vamos dar uma olhada. Eu já tô aqui na parte do artigo dos desafios e o que tem de novidade nos desafios. São 300 desafios que serão lançados inicialmente e não tem previsão de quando ele chega. Já o terceiro artigo que a Riot traz sobre esses desafios e não fala quando chega e quando não chega. Enquanto isso, a gente ainda tá esperando aquela coisa dos Eternos 2. Não sei se vocês lembram, mas a Riot prometeu que traria. Até agora, né, morreu a ideia, aparentemente. Já os desafios, elas estão trabalhando. Vem aí, inclusive, dá uma olhada nisso aqui. Aí, chegando no final do artigo, a gente tem isso aqui, ó. Embora os desafios tenham sido lançados. Tenham sido lançados. Ainda não terminamos de trabalhar neles. Ah, não entendi essa parte. Um detalhe importante. Estamos trabalhando em uma nova funcionalidade de personalização do saguão, provisoriamente chamada de skin de bandeira. Ok. Que será disponibilizada após o lançamento inicial dos desafios. Após o lançamento inicial dos desafios. Bom. Aí, a gente vai esperar o desafio ser lançado pra receber o sistema aqui de skin de bandeira, mas até o momento, os desafios já foram lançados. Riot. Riot Brasil. Vamos, assim, tipo, cuidar um pouquinho mais da parte da tradução dos artigos. Porque... Eu não sei. Eles já foram lançados? Eu olhei no cliente, não foi lançado. Aí, tô esperando lançar. Que falou que vai esperar o lançamento inicial. Quando é o lançamento inicial? Enfim. Agora, passando pro outro artigo. Que daí... Meu amigo, se as partidas de 40 minutos já dão dor de cabeça... Imagina depois disso aqui. Pois é, galera. A Riot trouxe aí uma visão de balanceamento. Vai ter mudança na atualização 12.10. E que vai aumentar a durabilidade de todos os campeões do jogo. Ou seja, você, atirador, assim como eu, não vai explodir com uma habilidade do Zed. Ou só com o alto ataque dele mesmo. Porque não precisa de habilidade pra explodir um atirador em qualquer minuto do jogo. Aí, a Riot vai tá fazendo o quê? Vai aumentar a vida base, a vida por nível. Aumentar a armadura por nível. E também a resistência mágica por nível. Resumindo, vai tá todo mundo um pouquinho com mais vida e um pouquinho mais tanque. Isso é bom? Lembrem-se que não existem só os campeões papel. Existem também os campeões que já tem muita vida e já tem muita resistência e armadura. Os famosos tanques. Vem aí a era dos tanques 2.0, será? Já tivemos uma era tanque. Não foi muito legal. Voltaremos nela, será? Vou ficar de olho aí na próxima atualização, ó. 12.10. O que vai tá aumentando aqui nessa atualização? Olha, a durabilidade. A ideia é fazer com que campeões não explodam tão rápido no momento. e você tá lá na teamfight. Só que as coisas vão andar mais devagar também quanto a isso. Afinal de contas, vai ser necessário você tomar uma decisão e punir também aquela galera que tá meio assim, avulsa. Tá tipo, fora de posição. Então, quando você tiver uma oportunidade e ver um campeão fora de posição ali sozinho dando sopa, você vai lá e tenta abater ele. A ideia é conseguir o abate em cima de quem tá dando assim, muito mole. O problema é... Aqui a Riot disse que, ah, não estamos querendo tentar criar um meta que até os 15 minutos de jogo não saiu a primeira kill. Meio que vai acontecer, tá? Meio que vai acabar acontecendo isso. Não sei se com muita frequência, espero que não, mas tende a... Se a Riot está preocupada com isso é porque tende a acontecer esses 15 minutos de jogo chegarem sem nenhum abate. Já acontece. Então, imagina depois essa mudança. E a Riot diz nesse artigo também que sim, é frustrante neste momento onde o dano explosivo é muito grande. Então, dá pra gente notar que campeões explodem muito rápido. Principalmente... Mano, o maior exemplo são os atiradores. Você tá com todos os seus itens. Você pode estar com todos os seus itens. Vai chegar um assassino ou um suporte tanque usar duas habilidades e te explodir. É frustrante. Enquanto isso, você usa todos os seus itens, toda a sua penetração, todo o seu roubo de vida, todo o seu kit de habilidades junto com a sua ultimate e você não consegue abater nem um Aleblank inimiga. É frustrante. Pra algumas classes, isso está frustrante. Então, o que a Riot vai fazer é o seguinte. Nós, jogadores, com a chegada da utilização 12.10, sentiremos que os campeões vão causar e sofrer menos dano. Já é um problema, porque pelo menos a classe de atirador, você bate e bate e não vê resultado, não dá dano em nada. Enquanto isso, o Veiger aperta uma habilidade e você perde metade da sua vida. Também teremos aí, campeões de dano explosivo precisarão investir mais recurso ou estar uma vantagem muito grande pra conseguir abates rápidos. Inclusive, nesse artigo, a Riot ainda diz que eles querem reduzir esse dano explosivo, mas os campeões que podem causar dano explosivo vão continuar causando esse dano. Porém, eles vão precisar desse aqui, né? Que é ter muita vantagem na frente, tipo, muito ouro na frente ou muitos abates na frente que são convertidos em muito ouro. É isso que a Riot traz e fala que não vai precisar que ele utilize todo o seu kit de habilidades pra explodir a galera. Ou seja, ele pode utilizar apenas duas habilidades e continuar explodindo a galera se tiver muita vantagem na frente. Muito nível na frente, muito ouro na frente, muito recurso na frente. Vai continuar explodindo. Aí, a gente vai precisar ter cuidado na hora de jogar, né? Tipo, se o Talon saiu da lane, gente, guarda! Porque senão, ele vai ficar acampando as lanes e vai ter muita vantagem. Aí, o que vai acontecer? Ele vai explodir todo mundo que tem que explodir e continuamos na mesma. Outra coisa que vai acontecer aí. Períodos maiores para contra-jogadas. O que isso significa? Significa que, lá na trocação franca, no momento da teamfight, se um jogador tomar uma decisão errada e o outro jogador conseguir tomar uma decisão mais acertada, vai dar pra reverter o combate. Ultimamente, os combates têm sido muito rápidos, então, não tem muita janela pra contra-jogadas. Agora, parece que vamos ter aí essa opção, o que é um pouco mais vantajoso em certos momentos. Porque, sinceramente, é meio complicado. Quando você tá lá, você erra e daí, não tem como voltar atrás, né? Não tem nem como tentar reacertar ali o problema que deu meio errado. Então, agora, parece que vai dar pra dar uma aliviada em alguns momentos de ideias não muito boas. E outra coisa que vamos ter é duelos em equipe mais demorados. E aí, tipo, esses dois aqui tão juntos. Então, se a gente vai ter maior oportunidade de contra-jogada, significa que as lutas vão durar um pouquinho mais. E, já que vamos ganhar mais recurso de sobrevivência, resistência e tudo mais, outras coisas vão ser perdidas. E são elas status. Então, eu tô aqui com o Big, ele trouxe alguns status, muitos. Inclusive, eu vou falar só desses aqui que ele trouxe com print, que podem chegar ou não, tá, galera? Então, pode ser que isso aqui chegue do jeito que tá aqui no print que o Big trouxe, ou pode ser que mude totalmente aí, coisa e tal. Mas, o que vai acontecer é a redução do sustenho. A sustentação vai diminuir. Já não é lá muito boa. Vai diminuir mais ainda. Resumindo, vampirismo mágico vai cair pra todos os itens que dão vampirismo mágico. Inclusive, vai tá reduzido junto com o upgrade do Orn. Outra coisa que vamos ter é a redução de roubo de vida. Aqui já pega muito, já bati o olho aqui na espada do Redestruído e de 8% de roubo de vida vamos para 7. Ah, e é só 1%. Ai, gente, é só 1%. Teremos também redução em outros tipos de status, como as penetrações. Tanto a mágica quanto a penetração de armadura. E, gente, aqui o Voidstaff, que é o cajado do vazio, vai tá perdendo 5% de penetração. É. E aqui, o Lorde Dominique também vai perder 5% de penetração de armadura. Gente, é uma perda de status até que relevante pra grande, tá? Então, o jogo vai tá te dando menos status pra contra-jogadas em... com relação ao que a gente tá ganhando, que é mais existência e mais armadura. Em comparação, a gente tá perdendo nos itens isso, de ter penetração e sustento. Então, assusta um pouco nesse começo que a gente não faz ideia de como os jogos vão ficar. A gente já tá aí no League of Legends com jogos de mais de 40 minutos, boa parte deles. Não sei se agora vamos passar de 40 minutos a quase chegarem uma hora de jogo. Isso é bem frustrante. A Arvete também não quer que... Ai, a gente não quer que o competitivo fique travado. A gente não quer que vocês durmam vendo o competitivo. Ah, pelo amor de Deus. Inclusive, eles falaram aqui também que parte da culpa dos jogos estarem sendo muito rápidos e muito explosivos é da própria Riot, tá? Eles, assim, falaram, ah, gente, a gente tá dando assim, tipo, tentando consertar uma coisa que a gente fez e vamos ver se dá certo. Se dá certo, beleza. Se não der certo, a gente tenta de novo. É isso. Eu sei que eu vou continuar sendo um atirador frustrado. Já não dou dano com três itens. Imagina agora. Então, gente, é isso. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais, nem para elas, tá aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau. Tchau.